o pessoal para a gente fazer esses vasos safari vamos precisar dos seguintes materiais vamos precisar desses arames assim ó grosso esse eu tirei de grado de geladeira certo arame três pedaços de isopor para fazer as cabeças dos bichinhos tipo esse aqui é o maiorzinho do elefante esse da girafa esse aqui da zebra um potezinho assim ó tá bom tira de tecido certo e vamos começar primeiro pegar aqui o arame fino e envolver aqui nesse cabinho aqui ó e agora areia peneirada e cimento peneirado eu usei duas medidas de areia certo para uma medida de cimento dois por um tá bom vou só misturar aqui e deixar essa massa aqui igual massa farofada para a gente fazer o vaso ok então a vasilha aqui que eu vou usar como forma já tá untada ó com óleo certo e a massa fica assim ó certo farofada agora vamos só encher aqui ó pessoal aí com a buchinha vamos só dar uns acabamento vim assim ó dentro também faz o furo da drenagem certo e agora esse ferro aqui ó tá bom vamos pegar aqui para girafa vocês vão medir aqui ó quatro dedos e colocar esse ferro aqui ó e colocar esse ferro aqui é certo e sim ó fica assim e para os outros aí aqui ó vai ser entortado para girafa isso aqui ó e assim e coloca aqui deixar com o pescoço grande para os outros bichos ó já podem colocar até até o fim mesmo do 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 ferrinho entendeu aí ajeita tudo direitinho e espera por 24 horas essa peça que secar na sombra tá bom para gente começar a vim com a outra etapa então aqui pessoal já tinha pronto ó ele tem que ficar assim ó o trio certo a girafa o o elefante e a zebra tá bom aí aqui já temos as assim ó todos com folha de drenagem aqui já temos o as tirinha ó envolvido no atalhecimento vamos começar a envolver só a parte do pescoço aqui ó de todos eles e ó pessoal já fica assim ó os pescoço desmontado eu fiz também essa massa que já tá aqui no canal ó aqui ó de cimento e areia certo vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também a receita dela certo e agora vamos começar a fazer os pescoço do jeito que tá aqui ó pessoal já preenchei todos os pescoços aí vamos começar pelo elefante certo aqui ó com essa bolinha de isopor bolinha não essa gota de isopor certo vamos precisar aqui ó de um pedaço de arame a dobra aqui ó quatro dedos em de dobra para fazer a tromba do elefante a orelha eu tô cortando aqui do tamanho que eu tô vendo mas você pode tá cortando em casa do tamanho que vocês quiserem pessoal as peças de vocês certo E aí Olha pessoal, terminei aqui o elefante Aí a zebra, eu fiz a orelhinha formando duas folhinhas assim, de arame, galvanizado Aí eu vou colocar aqui Uma aqui, outra aqui E vamos encaixar Vamos encaixar ela aqui Certo? Aí para a zebra Fiz a mesma coisa Ou para a girafa, certo? A orelhinha aqui do lado Aí eu fiz dois ferrinhos assim, de arame, galvanizado só para marcar o chifrinho E vamos encaixar aqui Um pedacinho de massa, vamos fazer só, vamos só chumbar aqui Então pessoal, já chumbei aqui, certo? Eu coloquei essa massinha aqui no todo o isopor que estava aqui exposto, vou colocar aqui E tudo que eu for fazer aqui, eu vou fazer nos outros dois, no elefante e na zebra, tá bom? E voltamos só amanhã para começar a modelar a cabeça de cada um Ó pessoal, as peças já secaram, certo? Vamos usar a mesma massa para a gente começar a modelar Vamos começar aqui pela girafa, ok? Vamos umedecer e vocês aí vão me acompanhando E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Pronto pessoal, a gente Vamos agora esperar secar Certo? Para a gente lixar e pintar E atrás, eu vou fazer umas cobrinhas Assim, ó Certo? Só fazer um rabinho Mas é só pincionar, é para quem quer Tá bom? Até amanhã Pronto pessoal, as peças secou Agora vamos pintar, certo? Vocês podem pintar a gosto Então eu vou usar esse pigmento aqui xadrez E vou misturar com tinta de tecido E finalizar com o verniz spray Tá bom? Aí vocês agora vão me acompanhando Pessoal, aqui na zebra eu vou só fazer as marcações das listrinhas dela, certo? Com o lápis Para ficar melhor para a gente começar a pintar Eu já dei duas de mãos nela de tinta branca, tá bom? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto